Vamos começar a próxima, a gente vai começar a ir muito tarde, não dá certo. Bom, não tem um guia para ninguém exercitar o game design, não existe. O que a gente faz é, como a gente funciona e cada um faz do seu jeito. Porque o game design nada mais é do que você colocar a sua ideia em prática e gerenciar o grupo. Não tem nada a fim disso. Então, introdução ao game design. Por que eu coloquei a imagem do Batman ali? Porque o cara que vai ser o game designer, ele tem que ter uma quantidade de habilidade absurda. Um conjunto disso. Então o cara praticamente é o Batman game designer. O cara tem que ter um conjunto de habilidades assim, que o cara... Todo mundo que olha diz assim, Jesus, não vou ser um game designer. Mas vale a pena. Agora, claro, se você não tiver todas as suas habilidades, você pode contar com o seu grupo. Vamos ver aqui um pequeno conjunto. É mais ou menos isso aqui que o game designer tem que ter. Essas aí todinhas. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, saber como é que funciona cada uma delas. Para onde é que vai. Por quê? Porque dependendo do jogo que você for fazer, você vai precisar administrar isso de alguma forma. Saber aonde pode mudar e aonde não pode mudar. Saber com quem falar. Saber quem buscar para ocupar o espaço que está sobrando no seu jogo. Realizar uma função que está lá em branco. Que ninguém consegue fazer. Então, pelo menos um pouco. Uma pessoa tem que saber isso. Pô, eu preciso de uma animação X para um boneco em 3D. Quem é bom nisso? Aí, pô, você vai entrevistar o cara. Pô, fulano está bom nisso. Aí, o cara vai lá. É, não. Eu sou muito sato. Ele está. Eu faço essa parada. Quando tu vai ver, o cara não sabe fazer. Mas, ele te engana. Por quê? Tu não sabe para onde é que vai isso. Tu não sabe o que ele está fazendo. Aí, o cara chega lá. Não, eu sei. Eu sei fazer ring de personagem. Aí, ele fica assim. Pô, mas o que é ring? O cara vai para o ring de lutar. Que parada é essa? Então, o mínimo de conhecimento que você tem que ter. Aí, uma antropologia. Idem. Ou vocês acham que o cara que fez God of War não sabia isso daí? Nem que seja um pouquinho. Um pouquinho. Que besteira, assim. Pô, não. Ele vai mudar. O cara vai ter que alterar. O cara que está escrevendo, ele vai alterar uma coisa que a gente conhece há anos. Não só a gente. Os nossos ancestrais já conheciam isso. Que é, pô, a história lá dos deuses. Como é que o cara vai alterar isso? Como é que ele vai mexer nisso? Será que é coerente ou não? Então, o mínimo de conhecimento que você tem que ter. E assim vai. Cinematografia. Pô, como é que eu quero uma câmera tal? Como é que eu passo mais drama dentro dessa imagem? Como é que eu posso passar algo assim mais dramático ou mais tenso? Por exemplo, quando vocês viram lá o jogo do Roberto, ele fez quando ele tinha 14 anos, aquela música não era tensa? Pô, deixava a gente agoniado lá. Pô, já veio isso. Mas aí, ó. Vem conhecer. Pra você poder saber quando e como utilizar cada coisa. Agora, ah, pô, bicho, mas eu não tenho tantas habilidades. Proponha que eles saibam. Chama pra formar o teu grupo. Pô, pô, fulano, aí, olha aí, pô, você me saca bastante de cinema, pô. Não tá afim de entrar e tá na parada dos jogos pra gente tirar um troco. Tentar tirar um troco. Aí se o cara sentar, pô, beleza. Mas, tendo ideia do que você precisa, você sabe quem procurar, sabe o que buscar. Essa, tirando todas essas habilidades, se você tiver essa, pronto, você pode ser o game designer. Por quê? Pô, mas quer dizer, então, que só ouvir tá beleza e tal? Pô, eu discuto, eu não sou surdo. É, meu irmão. Mas muita gente acha isso. Só que chega na hora, olha, meu irmão, a galera fala, 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 fala. Tá lá, tá escutando. Pois é, pode crer, eu não vou fazer tudo isso. Eu não faço nada. Faz tudo ao contrário. Aí, tudo bem, ele tá com a cara na parede. É podre isso. Então, o que é ouvir? É tu escutar quem sabe mais do que tu, gravar aquilo e botar aquilo em prática. Isso é ouvir, não é escutar. Escutar qualquer um escuta. Então, essa é a principal habilidade do game designer. Se você tem isso, beleza, tá rápido. Não precisa nem ter duas asquelas, aquelas outras lá. Basta essa. Tendo essa, já pode ser um game designer. Por quê? Primeiro, você vai ter que ouvir a sua equipe. Mesmo que a sua equipe seja de um homem só, você vai ter que saber se escutar. Porque não adianta. Você tá lá, poxa, eu preciso fazer isso. Beleza. Então, grava aquilo e faz aquilo, já que você precisa. Ah, pô, mas é, pô, aquele artista lá, cara, ele tá enchendo o saco, meu irmão, ele tá dizendo que essa porcaria não vai funcionar, mas eu quero que funcione. Você conhece isso? Você sabe se isso vai funcionar? Então, você tem que escutar o cara. O cara não é melhor do que duro aquilo. Então, escuta. Isso daí eu passei, passo. Por isso, olha, irmão, muitas vezes, muitas vezes, trabalhando nessa parte aí de jogos, a gente fala uma coisa. Não, 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 mas eu quero desse jeito. Aí, eu quero minha solução, eu vou fazer do teu jeito. Faço do teu jeito? Faço. Aí, o cara vai lá e pá! Tá com a cara na parede. É a melhor coisa que ele tem. É muito legal. Você ri horas com isso. Quer dizer, o cara se lasca mesmo e depois ele aprende a te escutar. Entendeu? Então, isso é... Irmão, não tem jeito. Isso é como se fosse um mandamento. O cara sabe mais do que duro? Escuta. Escuta. Não adianta. Não seja teimoso. Escuta. O que mais? Vocês vão ter que aprender a ouvir sendo o game designer. Audiência. O público de vocês. O que o público quer? O que o público gosta? O que ele não gosta? O que vai dar certo? O que não vai dar certo? Um bom exemplo disso foi o jogo Resident Evil 5. Quem jogou Resident Evil 5? Alguns poucos. Ok. Qual foi o problema do Resident Evil 5? Foi o local. O local do Resident Evil 5 era na África. O que é que acontecia? Os personagens principais do Resident Evil 5, tirando um novo que entrou nessa... Nessa série da franquia que foi a Cheva, eram brancos. E o que é que acontecia? Os zumbis, como infestaram parte de uma cidade da África, eram negros. Aí você já imagina a onda que deu. Porra, não pode. Isso é ilegal. Isso é preconceito. Os caras estão matando negros. Lascou-se. Olha a onda que deu. Deu uma onda isso. Nada não pode. A gente tá reclamando. Foi por conta do show. O local não querendo mais vender. Porra, tendo que ir atrás. Porra, não. Olha a onda que deu. Outro exemplo que deu. Quem jogou o Mass Effect 2, se eu não me engano. Mass Effect já veio. É um jogo de estratégia. RPG. Point and click. O que é que acontece? Tem duas mulheres no Mass Effect. E elas são amantes. Elas são lésbicas. Pronto. A mais polêmica, então. Será que isso vai ser benéfico ou prejudicial para o meu jogo? Isso é escutar a audiência. Isso é escutar a audiência. Entendeu? Isso é escutar a audiência. Você... Poxa, eu quero um jogo assim. O que é que vende? Pô, olha... Fazer uma pesquisa de mercado básica. Vai lá na loja de aplicativo. Aí tu vê. Pô, tantas pessoas compraram esse aqui. Tantas pessoas curtiram isso. Facebook. Faz isso no Facebook. Quantas pessoas curtiram uma imagem? Pronto. É uma pesquisa de mercado. Fazendo isso... Beleza. Você sabe mais ou menos o que a sua audiência quer. Agora, claro. Poxa, mas isso é para o mundo inteiro. Será que eu não vou ofender ninguém? Por exemplo, meu jogo... Eu gostaria que fosse matar vacas. Isso vai vender na Índia? Vai, né, meu irmão? Já sabe. Vai dar uma talhada assim no teu faturamento. Porque na Índia aquela parada não vai vender. Vai ter gente te odiando. Vai ter gente querendo te matar. Ou seja, lá tu não pisa. Então é complicado, entendeu? Você tem que medir as coisas. Ter esse conhecimento para saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Então, isso daí é outra coisa que o game design precisa escutar. E muito bem. O seu jogo. É igual. Mas como é que eu vou escutar meu jogo, mano? Ele não fala, bicho. O seu jogo você escuta simplesmente jogando. Fez um pouco? Joga. Está divertido? Está tido. Mas e aí? Como é que fica? Pode ser... Tu está adorando o teu jogo. É, teu jogo está muito doido. Aí tu leva para uma outra pessoa. E aí, mano? Tu curtiu o jogo? Não, está uma droga isso. Joga só por um bicho. Aí... Pô, eu estou achando a câmera, cara. Não, não está bacana, não. Vai melhorar esse troço aí. Começa do zero. Então, isso é escutar o jogo. Você tem que ser muito alto crítico nessa hora. Será que realmente está bom? Será que isso está legal? Para você pode ser que sim. Mas é para isso que a gente usa os Game Testers. Que é uma outra área da profissão de desenvolvimento de jogos. Que são os testers. São os testadores. Quanto mais... Para mais gente você espalhar seu jogo antes de lançar ele. De fato, ótimo. Porque aí você tem o retorno daquilo. Você sabe se está bom, se não está. O que está bom, o que não está. Você tem que melhorar A, B ou C. Então, isso daí é fundamental. Você tem que saber escutar o seu jogo. Tem que ser alto crítico. Cliente. Isso é um lixo. Isso é um saco. Pode ter certeza. Por exemplo, o Romero mostrou um vídeo, né? Do pequenas empresas e um negócio. Que é um cara trabalhando com uma categoria de jogos. Que é o que a gente chama de Adverbendos. São jogos voltados para a promoção de marcas. E produtos. Nossa, o cliente chega para te pedir uma coisa. Olha, eu quero que tu faça um jogo disso. Aí você faz. Aí o cara vai. Ah, mas a minha marca não está legal. Está tudo isso. Faz outro. Aí tu faz outro. Aí o cara continua não gostando. Ah, mas não dá para melhorar isso. Ah, mas não dá para mexer naquilo. Ah, mas não dá para mexer naquilo. É, perigo. Mas, você tem que conseguir chegar com ele no meio tempo. De acatar algumas coisas que ele está pedindo. Claro, o cara está pagando. Não tem jeito. Então, como ele está pagando, você tem que acatar. Mas, não acatar 100%. Você tem que dar um limitador. Olha, isso dá. Agora, isso aqui não. Vai estragar o jogo. Eu tive um episódio recente com relação a isso. Um cliente chegou lá na empresa pedindo para a gente fazer um jogo. Aí, pô, tá. Não, vamos lá. Tem que fazer a arte. Aí, fiz a arte. Estou a gente no jogo. Aí, chegou no fim. Olha, eu quero que ponha isso. Aí, como eu não tenho contato direto com o cliente, eu disse para a pessoa que tem. Agora, isso aqui vai destruir o jogo. Vai ficar horrível. Vai atrapalhar a jogabilidade. Então, aí, pô, mas aí o cliente, mas eu quero que tenha, não sei o que. Aí, pô, o cara que está lá, dono da empresa, quer acatar tudo o que o cliente fala. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí, eu disse, eu faço algo para melhorar. Vai ficar uma porcaria, mas eu faço algo para melhorar. Porque você tem que ter esse manejo. Não, tu queres isso? Beleza, vai ter isso. Mas eu posso melhorar. Às vezes, por exemplo, chega o grupo. Aliás, chegou o grupo, eu pedi que meu nome não entrasse no jogo. Porque eu queria fazer bobagem. E para mostrar a cara, dizendo que você fez aquilo, é melhor não mostrar. Então, é complicado você escutar o cliente. Então, o bom aí é você ter um meio tempo. Caso ele não queira, pô, mas ele está insistindo muito. Mostra para ele que aquilo está errado. Vai dar errado. Não vai ser bom para ele, nem para ti, que está fazendo aquele jogo. Então, isso é muito importante. Saber ouvir o cliente. E, por último, o ego. Que foi o que eu falei logo no início. Não adianta a teimosia. Não adianta você achar que sabe de tudo. Não adianta. Você tem que saber escutar. Gerenciar o ego de toda a sua equipe. É o programador que vai falar mal do artista. É o artista que vai falar mal do programador. É o cara lá que escreveu a história que vai falar mal de todo mundo. Porque ele é que sabe. Ele é que escreveu o negócio. Então, é complicado. Então, você tem que gerenciar esse povo todinho aí. Pô, fulano. O cara não é no fim, rapaz. O cara não é chato. Ele está fazendo isso. O que é esforço a mágica. Pô, fulano. O cara está lá não sei quantas horas programando. Não enche o saco dele, rapaz. Fica na rua e faz o teu trabalho. Então, o papel do game designer é mais ou menos esse. É gerenciar o ego não só dele. Não só dele, mas da equipe inteira. Porque o game designer também aí nessa hora tem que se conter. E saber quando ele está certo e quando ele está errado. Mas e aí? Beleza, eu sei ouvir. Mas qual o objetivo real do game designer? Como game designer, o que eu tenho que fazer? Como é que eu devo proceder? O que é que eu preciso ter? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo como game designer? Meu objetivo real? Bom, você é um designer. E o que é que você quer passar para o seu público? É uma experiência. Seja ela divertida. Seja ela para transmitir medo. Seja ela para transmitir drama. Seja ela para transmitir ação. Tensão. Não importa. É para transmitir uma experiência. Querendo ou não, aquela pessoa vai passar para uma experiência jogando aquilo. Ela vai experimentar algo. Então, como é que eu vou passar isso? Então, é esse design. Mas que era isso de transmitir uma experiência. Então, obviamente, você vai fazer isso através do jogo. Entendeu? Então, o jogo é o seu instrumento. Você vai transmitir aquela experiência através do jogo. Por exemplo, o artista clássico, ele transmite uma experiência através do seu quadro, da sua estrutura. O dançarino, através da dança e assim por diante. O game designer, o game designer, transmite uma experiência através do jogo. Então, quando você estiver avaliando lá o seu projeto, o seu jogo, você tem que se perguntar. Será que o meu jogo está transmitindo a experiência que eu quero? Será que é realmente isso que eu quero? Por exemplo, eu não ia prestar, mas é o bem típico que é para o filme. Você está lá assistindo aquele filme, pô, psicosa, meu irmão. Você escuta lá a música, tchan, 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 tchan. Já pensou se fosse uma música engraçada? O meu irmão ia cortar a liga do dia do filme, meu irmão. Pegar uma música e dizer, tchan, 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 tchan. Pô, ficar lá com a paga para matar a mulher. Não, pô. Entendeu? É a mesma coisa, o jogo. Você quer fazer um jogo para a pessoa se divertir, gargalhar. Aí, será que o teu jogo está atingindo esse objetivo? Porque se ele não estiver atingindo, já era. Nem faz. A não ser que você queira trocar de ideia no meio do caminho. Mas não vale a pena. Poxa, eu queria que as pessoas achassem graça com o meu jogo. Mas não, as pessoas estão chorando, estão ficando com raiva, estão me xingando. Então, alguma coisa teve errado aí. Então, tem que pensar nisso. Será que o seu jogo, o jogo que você está fazendo, está transmitindo a informação, a experiência que você quer, para atender, a experiência que você quer, que o jogador tenha, será que isso está ocorrendo? Então, esse é o outro passo para o Google Design. Além dele ouvir, isso daí é um processo que entra, junto lá com a parte de ouvir o seu jogo, entra esse elemento, para você saber se o seu jogo está transmitindo uma informação correta ou incorreta. Para você saber se vai dar certo ou não. Pelo menos ter uma possibilidade maior de acerto. E aí, como é essa experiência? Que perguntas eu devo fazer, se essa experiência que eu estou querendo, está ok? Então, vamos lá. Qual a experiência que eu desejo que o jogador tenha? Isso daí a gente já falou. Olha, eu quero que ele sinta medo, pavor. É um jogo muito bom para isso, não sei quantos já jogaram, mas, se tiver uma oportunidade, o nome dele é amnésia. É muito bom. É terrível. Mas, o cara atingiu o objetivo dele assim, no alvo. É terrível. É muito aterrador. Então, a outra pergunta que você faz. O que é essencial para que se atinja essa experiência? O que será que eu preciso para uma pessoa vir? O que é que eu preciso para uma pessoa sentir tensão em algum momento? O que é que eu preciso que a pessoa... O que é que eu preciso ter no jogo para que a pessoa chore no momento dramático? Então, essa daí é uma segunda pergunta que você tem que se fazer. Será que eu tenho isso? Será que isso está lá? Outra. Como é que o meu jogo pode captar essa essência? E aí, nesse momento, é que você vai ver se o jogo está atendendo as suas expectativas ou se você vai ter que buscar terceiros. Pô, eu não estou conseguindo isso. E agora? Quem é que eu tenho que procurar? Pô, a música do meu jogo está uma porcaria. Não está passando o que eu quero. Vai buscar quem? O compositor. Pô, o músico, o cara que estuda a música, para ver se ele consegue atingir aquilo que tu queres. Olha, cara, eu estou precisando de uma música assim e tal. Pô, traz um tempo de tensão. É 100%. Ah, o cara, pô, beleza. Vou fazer com a música. Aí, pô, olha, a cena do meu jogo, pô, está legal, cara. Pô, pega esse ângulo aqui, está uma porcaria. Chega lá e não passa nada, não tem drama, não tem nada. É só o cara que chega lá e pronto, acabou. Aí, pô, vai falar com alguém que entenda de cinema. Que estuda de cinema. Pô, cara, como é que eu faço isso? Olha, olha, fã de edital, usa uma câmera assim. Pô, quantitamento faz isso? Tá, pô, usa assim, assado. Pronto. Resolva o teu problema. Então, é nessa hora aí que chega a parte de você conhecer um pouquinho de cada coisa. É saber quem procurar. Você pode fazer tudo sozinho? Pode. Eu só não acho que vá atingir os 100% do seu jogo. O máximo do seu jogo pode conseguir. Então, buscar terceiros é essencial. Pra poder atingir isso aí. É a experiência que você quer passar. Então, isso daí faz parte, né? Não tem jeito. E aí, é o jogo. O que o jogo tem que passar na base dele? Além, claro, da experiência que você quer. O que ele precisa ter? Tipo, além da experiência, o jogo não se faz só de experiência. Ele precisa de algo mais. Algo que faz parte de todos os jogos de sucesso que existem hoje. O primeiro elemento é esse. É a surpresa. Não adianta você fazer um jogo que não surpreenda. Por exemplo, lá no início dos jogos, porra, o cara que mostrou o Pong, o cara até hoje tá lá. O famoso, todo mundo chama ele pra palestra e tal. Por quê? Não existia isso naquele tempo. Não existia. Aí, outro cara. O cara que fez o Tedes. Quantos aqui não jogaram o Tedes? Quantos jogaram o Tedes? Agora eu não vou dizer. Pode ficar aí de mão pra cima. Quantos jogaram o Tedes? Aí agora eu vou perguntar quantos jogaram, daqueles videogame vagabundo que vendiam lá na esquina, no Pirateiro, que vinha caindo bloquinho. Quantos jogaram? Já aumentou o número. Isso é Tedes. Só que o nosso amigo Pirateiro fez a versão dele. Mas isso é Tedes. Então quase, é quase 100% da população mundial de jogo Tedes. Será que ele é suficiente? O que será que tem que deixa ele tão bom? É um jogo simples. Não tem nada de muito complexo nele. Nada muito absurdo. Mas tá lá. Então assim vai. Então se você for fazer um jogo, um elemento básico pra você obter sucesso é que ele surpreenda. Ele tem que ter surpresa. Se não for nele, no estilo de jogo, na história. Uma história que tenha uma reviravolta, ou algo do gênero, seja diferente. Não seja mais um clichê, como a gente chama. Então tudo isso faz parte desse elemento da surpresa. Então, quer que o seu jogo tenha sucesso, coloque surpresa. Faça algo que surpreenda nele do seu jogo. Diversão. Óbvio. Se o jogo não for divertido, por favor, nem põe no mercado. Vai fazer feio e ninguém vai repetir. Põe, seu jogo vai subir mais rápido do que uma pala. Não tem jeito. Ele tem que ser divertido. Se não for divertido, as pessoas não vão jogar. Existe uma coisa nos jogos que a gente chama de taxa de replay. Por exemplo, você joga aquilo uma vez e você não quer mais jogar de novo. Já deu um saque. Já cansou. Então, de que adianta você ter um jogo que você pega, para, joga uma vez e depois joga fora? Vai trocar, vai vender, vai dar, quebra, toca fogo, faz qualquer coisa com aquilo. Mas você não joga mais. Então não existe uma louca. Jogo bom é aquele que você sempre quer jogar. Joga uma vez, chegou no fim, de novo, vai jogar de novo. Esse jogo é muito doido. Aí vai, joga de novo, joga de novo. Pega, bicho, porra, até que nem de novo. Não é tanto, não quer jogar de novo. Essa é uma parada muito boa. E assim vai. Esse é um bom jogo, porque ele fica vivo no mercado. Ele está lá, sempre lá. Não adianta. Aqui, porra, acabei de perguntar, o Térilis. O Térilis não morre nunca. Se não eu vou morrer, vai vir meus... Porque sempre vai ter gente querendo comprar teu jogo. É a famosa... É a propaganda do boca a boca. É, bicho, teu vício fica muito doido. Então eu paro de jogar isso, porque esse negócio é um vício. Aí o cara vai lá. É, eu vou comprar esse lugar. Aí compra. Aí o mundo vai, vai, vai. Quando tu vê, espalhou. Tem uns bruceiros que já juntam contigo jogando aqui. E tu nem te comunicaste com as outras pessoas. Mas tá lá, o bicho fica jogando. Então, isso daí é importante demais. Ele tem que ser divertido. Se ele não for divertido, então já era. Não dura nem um minuto. O cara pode até comprar teu jogo. Ele compra teu jogo. Joga uns 5 minutos. Aí quando vê, já vê logo o comentário. Esse jogo é um bicho. Não comprem. Aí ele vai pra ti, irmão. Tu não me enganou nada. Ele conversou. Aí o cara vai pra logo o comentário. Não comprem. Isso é uma porcaria. Esse cara é um desgraçado. Ele não tá tudo. É aquela de fuzila. Ainda mais hoje que a internet deve ter quitado. O cara faz isso aqui. Ele compra um negócio aqui no template dele. Aí ele pega, compra, experimenta. Aí já faz direto no Facebook. Uma porcaria, uma porcaria. Então tem que ter muito cuidado com isso. Pode ter certeza. Porque se ele for divertido, esse tipo de comentário dentro do jogo de vocês vai ser reduzido. Sempre vai ter um troll pra ir pra isso. O troll existe pra isso. Mas se ele for divertido, pode ter certeza. Porque a taxa de trollagem vai ser pequena. Vai ser 1%, 1%, 1%. É aceitável. Não tem como ser 100% quando existe. Curiosidade. Ele tem que ter isso. Ele tem que atrair os curiosos. Ele tem que ser curioso. Por quê? Se você mostra um jogo que é igual a qualquer outro que existe aí, acaba com um sentimento de curiosidade. O cara não vai ter aquele ímpeto de chegar lá e ir no ponto. Tem que ver isso. Esse jogo deve ser muito doido. Não. Ele olha... Porra, é só mais um... Não é o Street Fighter. Sabe? Porra, eu já estou com essa porcaria aqui. Aí... Pum, olha. Aí fica retido... Que o jogo fica retido aos hardcores. São os jogadores de perreiro. Chega lá, compra de tudo. Joga de tudo. Mas aí no fim das contas ele chega e vai dizer que o jogo é igual ao outro. Isso aí aconteceu muito... Aconteceu recentemente. No Castelvânia. No Castelvânia que foi refeito do zero. Em 3D. A galera... É igual o One of War. É igual o Shadow of the Colossus. Oh, o jogo que imitou todo mundo. Aí tu para pra jogar? Não tem nada a ver, irmão. É completamente diferente. Isso daí... É batata. É complicado você lidar com isso. Como é que o meu jogo, dentro de um universo, de um planetinha, bicho-nuca, com milhões de jogos saindo bom dia, como é que ele vai atrair, vai ter esse sentimento de atrair curiosidades, atrair curiosos, ser algo inédito, ser inovador? Como é que eu vou fazer isso? É uma das coisas mais complicadas que tem para o game design. Fazer um jogo que seja inovador. É complicado. Com certeza. Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas, tendo isso, ele sendo inovador e atraindo a curiosidade das pessoas, irmão, sucesso aí é quase que garantido. Aí, Angry Birds. Angry Birds, perdonado. Aquela empresa, a Rovio, que criou o Angry Birds, ela ia falir. Angry Birds, eles tinham feito, para vocês terem uma ideia, 70 jogos, 70, antes de chegar no maldito Angry Birds. Aí, chegaram no Angry Birds, pronto, acabou, agora são Angry Birds. Não fazem mais nada da vida, são Angry Birds. Angry Birds, Angry Birds no espaço, Angry Birds na voz. Já existe o Próximo, o Próximo, eu falo em todas as palestras que eu vou. O Próximo, como ele mexe com a mecânica equivalística, por exemplo, no espaço é complicado, por causa da ausência do vácuo, da gravidade, em satélites, planetas, estrelas, o que seja. Aí, o Próximo, eu tenho certeza, vai ser na água. Irmão, eu quero ver o cara atirar na água, onde tem refração, onde coisa. Pô, beleza. Aí o cara vai fazer na água, aí o cara vai fazer onde choveu, no vento, no meio do furacão, e assim, claro. Mas o que aconteceu? Os caras inovaram. A gente já teve jogos aqui de equipe, mas era muito simplório, era muito simplório. Um jogo parecido com Angry Birds, não com a mesma mecânica e tal, mas, olha, bom, vem de velha data, é o Missile Commander. Isso daí tinha no fliperama, não sei quantos jogaram aqui, eu sou meio velho, então eu já joguei essas coisas ali. Então, tem que ser inovador, não é, não é imprescindível. Eu não vou dizer para o mundo, olha, irmão, tem que ser inovador, não é te amo. É complicado, mas, se você conseguir isso, o sucesso aí, irmão, mesmo que seja em pequena escala, vai existir. Porque isso daí é algo que deixa qualquer jogo no topo. Que valor, além de classe, de ser divertido e tal, de ser um jogo, que valor eu posso agregar ao meu jogo para que ele tenha algo a mais? Por exemplo, a nossa ministra estúpida, a Marta Suicino, disse que jogo não é cultura. A Invencil conseguiu dizer isso. Então, por que ela falou isso? Provavelmente, porque ela deve ter jogado nos jogos que não tem nenhum valor agregado a eles. Nenhum. Por exemplo, o Tedris. O Tedris, ele não tem valor endógeno. Ele não tem nenhum valor agregado a ele. Esse valor endógeno que eu falo para vocês é assim. Olha, eu estou fazendo um jogo sobre carros. Como é que eu posso agregar um valor além do jogo, além da diversão, além da inovação? Pô, que tal falar sobre a história dos carros? É um valor a mais. Você está agregando algo a ele. Que tal, se eu falar além da história dos carros, como é que funciona o motor? Pouco. É uma boa. Por exemplo, um jogo que tem jogos que possuem valor endógeno são jogos educativos. Poucos. Tá? Poucos. Porque jogo educativo é público. Ninguém gosta. É horrível. Não ensina nada. E dá nada de cabeça. E termina a paciência das crianças. Porque existe um problema aí. Mas, enfim. São jogos que possuem um valor agregado. Tem o valor do ensino. Ó, tem um jogo da NASA muito bom. Não só um. Acho que são dois que eu já vi. Tem um na Steam. Não sei quantos conhecem aqui a Steam. Quantos conhecem a Steam? Já é um bom número. A Steam é uma loja que vende jogos por download. Então, esse jogo da NASA tem lá. O que é que ele ensina? É a exploração da Lua. Como é que funciona o trabalho da NASA, dos astronautas. Isso daí ele vai conhecer. Mesmo que não seja a fundo, mas conhece um pouco. Isso é um valor agregado a ele. Além de todos esses aí. Tem outro jogo. Não é da NASA. Mas é de viagem espacial. É que o astronauta está lá na Lua. E você tem que programar o robôzinho, o explorador. Ele te ensina a programar. Esse é o valor agregado. Agora, o problema vem. Aquele caso. Você não escuta a sua audiência. Aí, pô, já pensou? O valor agregado que vem do seu jogo é de preconceito? Ah, lascou-se. Ou então, de violência. Por exemplo, um jogo muito famoso foi o Carmageddon. Então, você dirigia um carro e atropelava pessoas. Porque ele errava tanto com isso. Era muito bacana. Era divertido. Não vou dizer que não era. Eu não ganhei disso. Você saia andando numa estrada. Aliás, numa rua, disputando uma corrida com todo mundo. O cara todo estritilunda. Serra elétrica, um monte de coisa. Será que o sangue possui todo mundo? A gente derrava sangue. O problema que teve com esse jogo é que deixou de ser vendido em uma porrada de países. Até aqui no Brasil ele é ilegal. Se ele estiver vendendo em alguma loja, é crime. Vale a pena dizer isso. Mas por quê? Porque o valor agregado aí é de violência. Como é que tu vai votar isso na frente de uma criança ou até mesmo na frente de um adolescente, adulto, onde o objetivo do jogo é matar pessoas no carro? Tanto é que no segundo jogo do Carmageddon você já não atropelava mais pessoas. Era zumbi. Pronto. Era uma mudada aí. Se aproveitaram da moda, que os zumbis sempre estiverem em moda, não tem jeito. Qual o que o tédio me diga? Mas pronto, você não mata as pessoas. Não mata uma criatura maligna, os zumbis. Pronto, acabou resolvido o problema. Mas olha só como é que isso daí acaba funcionando nesse meio aí do intervento. Então o valor que vem agregado ao jogo de vocês é muito importante. Isso daí tem que ser pesado desde o início desse movimento. É complicado isso. Poxa, será que o exemplo que eu dei para vocês é fazer um jogo para matar uma vaca. Olha o galudo que isso não ia dar em alguns países. Isso é um pouco proteção de animal e ali em cima. Ou seja, não é um pouco caminho. Ter esse valor aí pode ser divertido? Pode. Pode ser inovador? Pode. Pode gerar curiosidade? Claro que pode. Mas e aí? Aí vem esse valor agregado a ele, lascou-se. Vai acabar com todo o resto. Vai virar uma relíquia na internet. É, o que tem esse jogo? Pô, passar aí, bicho, vai parecer droga. Vai virar esse tráfico isso daí. Pô, pô, passa o jogo aí, bicho, pô. Então é complicado. Isso daí tem que ser visto desde o início do desenvolvimento. Porque com a ideia, eu não sei quantos daqui estavam na primeira palestra nossa, mas com a ideia, logo no surgimento da ideia, isso daí já tem que ser previsto. Se vai afetar de forma benéfica alguns, ou então muitos, claro, se afetar de forma benéfica é ótimo, ou se então aquilo dali não vai ser legal para algumas pessoas. Então isso daí tem que ser pesado mesmo. Então isso daí tem que ser pesado mesmo. E como resolver esses problemas? Isso daí não tem jeito. Vai ter sempre problemas. Você tá lá, fez a ideia, fez o dia, e aí quando vem, putz, isso aqui não vai dar certo. Quando chegar aqui, você vai, por exemplo, com um jogo famoso que tem, é o Skyrim. Quantos jogaram Skyrim? Nossa, pouquíssimo. O Skyrim é um jogo em primeira pessoa, onde você incorpora o personagem, você só vê a frente. E nesse jogo, é de RPG, de Eval e tal, então nesse jogo você chega numa vila e tem galinhas soltas, andando. Se você mata galinha, você vai virar um criminoso. Todo mundo vai vir pra cima de você no jogo pra ele matar. Então, porra, olha só, ficou estranho isso no jogo. Quem joga, eu acho isso estranho, é um negócio meio lesto, assim, pô, matou uma galinha, vem todo mundo querendo te matar, você vai preso. Tem uma série de coisas que acontece no jogo porque você matou uma galinha, assim. Então, é complicado isso. Aí, por exemplo, tem esse problema aqui, por exemplo, o jogador, o meu personagem pode ir andando e ele chuta o cachorro. Pronto, é o valor agregado aí. Pô, como é que eu vou... tem que resolver isso? Claro, é um problema, isso não é um problema. Poxa, meu jogo não tá tão divertido. Não tem jeito. Tem que resolver esse problema. Então, a solução de problemas é que não tem jeito. Os problemas sempre vão existir e cabe ao game design resolvê-los. Não é só, por exemplo, ah, esse código aqui tá dando erro e tal, não sei o quê. Às vezes, o programador pode até resolver com os recursos dele e tal, ele resolve. Mas, geralmente, cabe ao game designer resolver isso. Porque vai ser um empecilho no teu projeto, no desenvolvimento daquele jogo. Vai ser um atraso. Ainda mais se você tiver prazo a cumprir. Por exemplo, poxa, olha, não tô conseguindo fazer isso, cara, pô, mas tem esse tipo. Aí, cabe ao game designer chegar e dizer, pô, fulano, é o seguinte, vamos substituir isso. Deixa isso de lado. Tá dando certo? Não. Não tá dando certo. Sabe o que fazer? Não, não sei o que fazer. Sabe quem faça? Não, não sei. Não conheço. Então, meu irmão, vamos mudar. Cabe ao game designer, muitas vezes, resolver problemas desse tipo. Assim como esses. Seja pra fazer o jogo um pouco mais surpreendente, ou um pouco mais atrapalhador, não importa. É todo tipo de problema. Olha, essa arte aqui, aquele negócio que tu me pediu, tá complicado, meu irmão. Tá difícil, vai ficar complexo demais, vai gastar memória. Aí o cara, alguém designer chega e fala, pô, é o seguinte, então vamos fazer de outro jeito. Então, não adianta. Problema vai existir todo jogo. Até no início. Não adianta. Até no início vai ter problema. Muitas vezes, você tá lá quase no final, mas tudo dando certo. Enquanto tu vai passar pra alguém jogar, olha, você tem que ter um erro, não é dito, né? Aí tu vai voltar, tudo de novo, aí tu corrige aquele erro. Só que quando tu vê, quando tu corrigiu aquele erro, vai dar problema em todo o resto que tu já fez. Aí tu vai ter que sair corrigindo. Então, não tem jeito. A solução de problemas faz parte do papel do game design dentro do jogo. Não tem jeito. Então, você já tem que estar preparado a resolver pequeno. Não, não tem jeito. É, você game design, minha vida vai ser só luxo. Tá, mano, vai sonhando. Olha aí o que tu vai ter. Não tem jeito. É 100% do tempo, problema pra resolver. Diversão é que é pequeno. E aí, pra encerrar, quem quiser saber mais, sobre game design, estudar isso a fundo, pra... Pô, eu quero fazer meu jogo, veja. Daqui, olha, esse livro é excelente. Porque ele não foi feito pra pessoas que já têm experiência. Ele é feito pra alguém que nunca viu game design na vida. E é muito bom. Esse livro aí é muito bom. Tá? Aí, eu não sei quantos daqui vão vir nas outras palestras que a gente vai fazer. Mas na próxima, até o final, a gente tá querendo já que alguns aqui, ou todos vocês, não sei, saiam pelo menos num jogo feito. Nem que seja na ideia. Tá? Então, isso aí é só mesmo pra vocês terem, já, um pouquinho de noção sobre o que é o game design. O que é o game design e o que eu devo fazer pra ser o game design. É isso aí, galera. Aplausos